Que nem a cama e o lençol Tô fisgado em você, que nem peixe no anzol Que nem, que nem, que nem, que nem, que nós Paixão que nem que nós, que nem você e eu Que nem, que nem, que nem, que nós Paixão que nem que nós, ainda não nasceu Que nem, que nem, que nem, que nem, que nem, que nem, que nós Paixão que nem que nós, que nem você e eu Que nem, que nem, que nem, que nós Paixão que nem que nós, ainda não nasceu Que nem, que nem o barbete e a tramela Que nem cinto e a pivela, a viola e o plantador Que nem a toalha e a mesa Que nem vinho e correnteza, o perfume e a flor Que nem a cama e o lençol Tô fisgado em você, que nem peixe no anzol Que nem a cama e o lençol Tô fisgado em você, que nem peixe no anzol Que nem, que nem, que nem, que nem que nós Paixão que nem que nós, que nem você e eu Que nem, que nem, que nem que nós Paixão que nem que nós, ainda não nasceu Que nem, que nem, que nem, que nem, que nem, que nem que nós Paixão que nem que nós, que nem você e eu Que nem, que nem, que nem que nós Paixão que nem que nós, ainda não nasceu Que nem, que nem, que nem, que nem, que nem, que nem, que nós Paixão que nem que nós, que nem você e eu Que nem, que nem, que nem que nós Paixão que nem que nós, ainda não nasceu Que nem, que nem, que nem, que nem Paixão que nem que nós, que nem você e eu Que nem, que nem, que nem que nós Paixão que nem que nós, ainda não nasceu